Aúnico A alma e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível mas real A ele ministramos o louvor Aúnico que é digno de receber A alma e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti oh rei Jesus Coroamos a ti oh rei Jesus Adoramos o teu nome E nos rendemos Aos teus pés Consagramos Todo o nosso ser a ti Coroamos a ti oh rei Jesus 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 Adoramos o teu nome E nos rendemos Coroamos a ti oh rei Jesus 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 Todo o nosso ser A Ti